Eu tô escutando o passo? Não, é só minha cabeça pregando peça em mim, viu? É, era, só minha cabeça pregando peça em mim. Sejam bem-vindos a The Gap, um dos jogos indies mais assustadores que já foram feitos na face da terra. É, meu nobre, chegamos aqui numa vizinhança, parece muito uma vizinhança do Japão, né não? É, depois que a gente recebeu uma carta da nossa filha que aparentemente desapareceu falando que ela tava dentro de uma casa e que tava tudo bem porque ela tava onde ela deveria estar o tempo todo pra vida toda dela. E ela ainda colocou assim na carta, PS, não venha me procurar. E de alguma forma eu, eu, achei o endereço desse lugar e tô indo até a casa encontrar ela, tá ligado? Mesmo que não tenha o endereço, talvez ela tenha deixado o endereço, tipo assim, ó, rua 752 com a 35. Dá um cruzamento ali, um xablar, um mortal e é isso aí. Acho que talvez seja aqui, mano. O único lugar que sobrou pra ser era aqui mesmo. Esse, essa é a casa, essa é a casa que minha filha tava. O legal de tudo é que o brother foi procurar a filha dele, as portas estão abertas e não tem uma lanterna, mano. O cara foi em busca da filha desaparecida dele e é isso aí, foda-se. Não tem lanterna, não tem nada. Só é você e a iluminação da casa, que é espantoso saber que dentro dessa casa tem iluminação. Tem um diário, tem um livro, ok, tudo bem, não tem problema. E uma porta aqui. É, o jogo tem várias portas. Aqui tá trancado, mas... Irmão, eu vou ser sincero com você, velho. Porra, entrar nesse corredor escuro... Ó, eu escutei uma respirada, viu? Eu tô escutando um respirar, velho. Olha o caminho, a duela... Eu não tô gostando de nada disso. Eu queria dizer disso aí pra vocês. É, com certeza o demônio tá aqui em cima. Então a gente vai explorar aqui, outros lugares da casa. Eu gostei do jogo pelo fato de que, pelo menos, as fontes de luz dele estão brilhando no escuro. Então eu sei que tem alguma coisa pra ligar. Ó, de duas ruas, o demônio tá lá em cima mesmo. Agora, tem alguém aqui, né? Não, porque tem luzes... Tem luzes não, tem... Vocês entenderam? Velas. Rapaz, eu tô ficando com um pouquinho de medo. Eu não vou mentir pra vocês não, tá ligado? Eu tô ficando com um pouquinho de medinho. Liguei aqui, aqui a sala. Filhota, você tá aí, minha querida? Quanto tempo? Mais de 35 anos que você tá perdida, porra. Eu tava procurando você, eu vou ter que subir. Eu vou ter que subir pra onde tá rolando o sussurro aqui. Olha essa porra, como é que eu vou... Ai, 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 ai. Rapaz! E aí, meu nobre? Porra, eu pensei que aqui era um sótão, porra. Tá ligado? Eu pensei que isso aqui era um sótão. Pô, mas o escuro desse jogo é realmente escuro, véi. Tem alguma coisa aqui? Alô? Luz? Eu tenho que ligar todas as luzes dessa casa, véi. Por que minha filha veio parar nessa casa, véi? Eu tenho tantas perguntas pra fazer, mas... É... Porra, você poderia contratar um... Um parceiro, tá ligado? Tipo, você é o Batman e o brother é o Robin, tá ligado? Aí, você não precisaria explorar uma casa abandonada sozinho, tá ligado? Até onde eu sei, o som bizarro... É, no dia que eu conseguir abrir essa porra dessa porta... Aí, o som tava vindo daqui, véi. Não tem luz, não. Aí, ó. Eu explorei todos os cômodos da casa e nada aconteceu. Uhul! Vamos pra casa! Não tem ninguém. Não tem ninguém. É impossível falar que aqui tem alguém, tá ligado? Mas eu também não entrei nos cômodos direito, né, véi? Eu tenho que explorar. Agora é o que lute. Filha! Meu celular não devicou. Fiquei com um cagaço, meu nobre. Filha! Seu pai tá aqui. Eu vim aqui te visitar, filha. Onde é que você tá, filhota? Ai, caralho! Filha, filha, sou eu! Rapaz, eu acho que minha filha não tá viva mais, não. É sério, eu queria falar isso pra vocês. Eu vou ligar essa luz aqui. Eu acho que ela não tá mais viva. Ou talvez ela esteja viva, mas possuída por uma legião de demônio. Mas tudo bem. Filha? Alô? Filha? Sou eu, seu pai? Ai, caralho! Ela só sumiu. Eu tô tranquilo. Por que tá tocando essa música do satã, velho? Por quê? Por quê? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Liga isso aqui. Liga isso aqui. A distância, viu? É, irmão. Cada corredor escuro, eu não quero. Araças. É isso aí. É esse pique aí mesmo, meus nobres. Porra, mas ela... Ai, caralho! Eu juro que eu vi alguém ali, mano. É uma sombra isso aqui, né? Rapaz. 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 Se eu falar rapaz mais uma vez, vocês podem me levar pra algum outro lugar, mano. Eu posso ir embora? Olha, eu posso, mano. Foda-se, vou embora. Torte sua que você é minha filha, hein? Se não, você ia ver o negócio. Eu ia ir embora dessa casa. E um estalar de dedos apareceu um filme da Disney. E apareceu o gênio do Aladdin. Quanto menos você espera, ele pufê. Tá dentro da lâmpada e vai embora. Tá ligado? Mas tudo bem. Eu tenho que achar onde é que ela tá. Por que é que apagou? Tem alguém ali, porra, no escuro. Tá vendo? Moça, tá tudo bem. Oh, filhinha. Sou eu, porra. Eu sei que tem 35 anos que tu não me vê, mas ainda sou eu. Tá ligado? Seu pai maneirão, surfista, que pulou de paraquedas com você quando você tinha 6 meses de idade. Sou eu. Eu vou ligar essa luz, tá bom? Eu posso ligar essa luz, minha filha? Eu posso chegar perto dela? O que que acontece se eu chegar perto dela? Eu aposto que você não deixa o like se eu chegar perto dela aí. Eu vou chegar perto dela. Você tem que deixar essa porra desse like aí, viu? Ai. Alô? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu vou ligar a luz, tá bom? E você vai ficar aí onde você tá. Oh! Ela sumiu de novo, mano. Ela tem uma aversão à iluminação muito grande. E eu tô espantado porque ela é veloz. O que que aconteceu? Eu vou pro banheiro, porra. Por que a luz do corredor apagou, mano? Eu vou pro banheiro. Eu vou pro... É simples. Eu tô escutando o passo? Não. É só minha cabeça pregando peça em mim. Viu? É, era. Só minha cabeça pregando... É seu pai, porra. Meu coração não tá funcionando. Ai, eu tô raio. Meu coração não tá funcionando da forma que funcionava antes, não. Não é porque eu pulava paraquedas com você quando você tinha seis meses de idade que você pode pregar essas pegadinhas comigo. Porra. Irmão, eu vou desinstalar esse jogo, velho. Primeiramente, só falar um negócio. Eu instalei o jogo original, pastinho, não sei o quê. Iniciei o jogo, meu PC tá fazendo barulho estranho. Agora eu tomei um susto que eu senti o meu coração fazer isso aqui, ó. E eu tenho menos quatro anos de vida agora. Mas tudo bem. Vamos continuar jogando isso aqui. Vai ter uma hora que eu vou cansar e tomar susto. Eu vou ficar puto. E aí... É isso aí que vai acontecer, meu nobre. Mas até essa hora chegar... Ai, caralho! Au! Tô dizendo. Vocês viram? Ainda bem que eu peguei isso. Que eu gravei isso. Depois vocês não falarem que era mentira. E ela saiu entrando aqui... É isso aí, praticamente, viu? Que eu queria falar pra vocês. Boa noite, filha. Ó, cheguei aqui, porra. Desliga... Ó, vou botar ordem aqui nessa casa. Primeiramente, liga essa lâmpada aí. Não quer ligar a lâmpada, não, meu. Ai, fodeu. Fodeu! Au! Desgraçada! Ô, meu Deus do céu. Que susto do caralho. Você me deu, porra, filha. Faz isso com o seu pai, não. Viu? Não se faz isso com o seu... Ai, caralho! Ô, porra. Tem quadra e gêmeas? Posso? Eu posso ligar a luz? Eu posso? Eu não posso ligar a luz, não. Eu não posso ligar aí, caralho! Tudo bem. Tudo bem. Quer um abraço? Seu pai quer te dar só um abracinho. Bora embora dessa casa! Não quer ligar a luz nenhuma, meu nobre. Não quer ligar a luz nenhuma. Eu posso passar aqui? Eu posso ir pra cozinha? Eu posso, né? Ai, 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 ai. Ai, não faz mal nenhum comigo, não, porra. Mini, rarararas. Calma aí. Eu tô todo arrepiado. Me lasquei. Tem alguma coisa aqui, não tem? Não tem alguma coisa aqui, moça? Não tem alguma coisa aqui no sofá? Alguma coisa em algum lugar aqui? Eu tô suando, menor. E aqui em Salvador tá 3 graus. Mentira. Eu tô mentindo pra caralho. Vocês estão ligados, né? É, minha filha agora, filho. Cadê elas? Aqui, ó. Beleza, filha. Eu não faço a mesma ideia de onde é que eu tenho que ir agora. Só que as luzes da casa não estão funcionando. Se eu tomar um jump isqueira aqui, eu vou ficar torto. É, mano. Eu não sei o que vai acontecer comigo, não. Eu tô andando pela casa porque não tem luz mais, cara. Por que não tem... Ai, caralho! Porra, que susto. Na moral, mano. Na moral, como é que eu vou pra casa agora? Como é que eu vou embora? O que que é isso aqui? Tem uma luz ali. Será que tem uma luz ali, mano? Essa luz funciona? Funciona nada. Luz. O que que é isso aqui? É uma porta... Eu não vou aqui, não. Porta do porão, porra. Você tá maluco? Ai! Você tá mandando eu ir pro porão, filha? É... Se ela tá mandando, quem sou eu pra dizer não? Vocês estão preparados pro susto que eu vou tomar, né? Por que, irmão? Vamos lá. Vamos descer no porão. Já que ela quer que eu desça no porão, ó. Pelo menos aqui tem luz. Né? Pelo menos aqui tem um mínimo de luz. Ferro de passar roupa. Não dá pra enxergar nada. Aumentando o brilho ainda do jogo. Eu vou tomar um susto que eu vou ficar torto. De cabeça pra baixo. Vai vendo. Vai vendo. Alguma coisa acontecendo aqui dentro desse porão, velho. Por que minha filha me escreveu uma carta? Ai, cada coisa que um pai de família... Olha ela ali, tá vendo? Vocês tão vendo ela ali? O pezinho dela ali? É, irmão. É. 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 Um pai de família tem que passar, mano. Oi, filha. Tudo bem? É você que tá aí, bebê. Venha dar um abraço ao seu pai magnífico. Que bom! Onde é que eu caí? Agora que lascou tudo. Se eu desci mais do que o porão e o lema era do chão, você não passa. Eu passei do chão. Tô no inferno, meu nobre. Virou PT isso aqui, não foi? Tem alguém atrás de mim, não tem? Alguma coisa tá acontecendo aqui nessa porra desse lugar. Eu vou dar uma... Entrando nesse assento, tem uma cadeira. Ali em cima. Eu juro que eu vi alguém aqui em cima, mano. Será que é meu boneco que tá duro? Deve ser. Deve tá bugado. Vou abrir aqui, não é não? Abrir. Vamos abrir a porta. Vamos tentar abrir a porta de boa, assim, total mesmo. Antes de entrar nos lugares. Porque aí eu vou ter o máximo de visão possível. Antes de tomar meu susto. Porque eu sei que eu vou tomar um susto do caralho. Né não? Tamo aqui num corredor. Luz sem luz. Ó ela ali. Tá vendo? Filha, não precisa ficar evitando o seu pai, pô. Eu vim tentar te salvar desse lugar. Mas ela vai falar que não precisa de salvação. Tudo bem, filha. Você não precisa... Caralho. Eu não vou passar naquele lugar escuro, não, meu nobre. Como é que eu vou passar aí? Se eu tropeçar em uma joaninha, porra. Eu vou ter que passar por ali. É, irmão. Eu vou ter que passar por ali. Se eu tropeçar em uma joaninha, eu que lute. Às vezes dá vontade de passar assim, ó, no lugar. Com o olho fechado, pô. Tá ligado? Porque aí você não vai tomar um susto. Pelo menos você não vai precisar ver o que vai acontecer. Porque essa luz aqui tava apagada, filho. É, eu vou passar aqui. Vou vir aqui. Cheguei do outro lado. Muito rápido, inclusive. Parabéns, Lucas. Eu não pensei que você ia ser tão corajoso assim, não. Porra, é um labirinto? Aqui tá escuro. No escuro, o jogo claramente não quer que você entre, sendo que tem um buraco ali, né? Pra você entrar. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É um ferro de passar no ar. Eu não tô conseguindo formar uma frase, meu nobre. É, esse que é o meu problema. Começou a ficar tenso? Cabou. Não consigo mais falar em português direito. Ai, meu bigode tá suando, véi. Cês tão vendo o satã dando risada? Eu vou tomar um jumpscare aqui, véi. É certeza. Eu escutei no meu ouvidinho, mano. O satã da risada. Tudo bem. Chegamos aqui em algum lugar, mano. Ela foi pra cá, mano. Será que eu sigo ela, mano? Eu acho que eu não deveria fazer isso, não, hein? Eu acho que eu não deveria seguir ela. Mas tudo bem. A gente já tá aqui. A gente continua seguindo. Bom, aqui eu não sei, mano. Eu não sei se ela correu. Se ela foi reto. Se ela... Eu não sei de nada. Tá vendo? Ai, caralho! Oh! Oh! Ela tá me seguindo? Oi! E agora? Eu vou ter que dibrar você, minha nobre. Eu vou ter que dibrar. Será que ela vai passar a porra da parede, véi? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô falando sério, porra. Não tô de brincadeira. Ai, caralho. Por que ela tá me seguindo agora num corredor escuro? É brincadagem. Não é possível. Olha só, pô. Não. E se tiver outra? E se a que for sem saída? Tem muitas perguntas que não querem calar. Venha cá. Venha pra cá. Não. Bora pra cá. Bora pra cá. Bora pra cá. Eu não sei porque ela tá me seguindo. Então se você quiser me seguir, você vai ter que me seguir de verdade. Tá ligado, filhinho? Beleza. Venha cá. Ai, ai, ai. Por quê? Por quê? Por quê? Só... Só na minha... É... Só comigo agora. Que eu tenho que tomar essa... Essa... Olha só. Achei uma saída. Minha filha ainda tá aqui? Não. Ela sumiu. Isso quer dizer problema pra caralho. Cês tão ligado, né, mano? Ela sumiu. Ó, tem uma escada aqui, ó. Eu vou subir, meu nobre. Tá. É uma escada pra lugar nenhum. Tá. Tem alguma... Pô, mas o jogo é escuro o suficiente. Eu não tava esperando ter uma escadaria dessa aqui, não, menor. Tive que girar ali naquele labirinto há 53 vezes pra descobrir que aqui tem como subir. Os caras gostam de fazer jogo no breu. Tá de tarde? Já é? Oxe, se tá de tarde, tamo em casa. Oxe, bora embora. Não pensa nem duas vezes, filho. Bora embora. Ah, minha filha. Foda-se. É, é demais. Vamos embora. Vamos embora. Já me assustei demais pra buscar minha filha. Minha filha tá de boa. Tá tranquila ela. Tá... Sabe se cuidar. Viu? É só entrar no carrinho e ir embora, não é não? É isso? Não é não. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Não é... É só... Não é ir pra casa. Tá ligado? Tipo, porra, beleza. Vim minha filha, mas... Né? Ligar pra polícia que é bom, ninguém liga. Nada de ruim acontece durante o dia. No jogo, no filme de terror, não é não? Só durante a noite. Vamos ver aqui agora. Liga aqui. Bom dia. Bom dia. Filha! Tudo bom dia, minha filha? Tudo bem com você, rapaz? Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ai, caralho. Fudeu. É minha filha mesmo ou tá possuída? Então quer dizer que toda vez que chove, ela vira o satã. Ela é volátil à água. Vocês sabem disso. E aí, irmão? Vai me dizer que acabou o jogo? Eu acho que deve ter sido tudo coisa da minha mente, porque minha filha tá de boa. Você nunca deveria ter vindo aqui, papai. Olha a merda. Mas... É... Eu fico feliz que você conseguiu vir. Esse foi o The Gap. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo de terror. Se vocês gostaram de jogos de terror e querem ver mais vídeos nesse estilo aqui no canal, não se esqueçam de deixar vários likes aí embaixo. Se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos pra vocês. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!